Sobremesa com somente 3 ingredientes, muito fácil e rápida de fazer. Já clica no curtir e comenta se gostou da receita. Comece retirando o recheio de 180 gramas de biscoito Oreo sabor baunilha. Utilize uma faca ou uma espátula para facilitar esse processo, assim como estou fazendo. Em seguida, passe todos os biscoitos para dentro de um saquinho plástico. Agora, com as mãos, amasse todos os biscoitos até que fiquem bem trituradinhos. Para triturar melhor, utilize um rolo de massas e faça como estou fazendo. Após ter feito isso, acrescente 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina sem sal e misture tudo muito bem com as mãos. Esse é o ponto ideal. Você pode parar de misturar e reservar aí ao lado. Agora, em uma tigela grande, acrescente todo o recheio que retiramos do biscoito. Acrescente também uma xícara de chá de 240 ml de creme de leite fresco. E com a ajuda da batedeira, bata tudo muito bem até virar chantilly. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Esse é o ponto ideal. Um creme liso e consistente. Em seguida, pegue a massa de biscoitos que fizemos agora há pouco e acrescente 1 terço dentro de um refratário pequeno. A medida do refratário que estou utilizando é de 1 litro e 200 ml. Depois disso, com a ajuda da colher, compacte bem a massa no fundo do refratário, assim como estou fazendo. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Agora, acrescente todo o chantilly que preparamos e espalhe bem. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Por fim, acrescente o restante do biscoito por cima de tudo. Leve para a geladeira e deixe gelar por pelo menos 4 horas. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar um pedaço e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora, eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho